Já estamos de volta com muito mais, esse momento maravilhoso, gostoso, porque é barlada no ar, né gente? Por isso, tá voltando ele também ao programa, Campainha Binho. Oba! Pode entrar, deixa eu ver minha visita maravilhosa, o homem e energia que eu brinco, né? Olha o verbrito, que bom recebê-la aqui, né? O bom filho a casa torna sempre. Verdade, eu não tenho palavras para dizer, Tati, você sabe que eu passei por uma cirurgia, fiz uma turnê na Bahia, fiz cinco municípios, gostaria de mandar um beijo para a Eunápolis, GQ, Porto Seguro, fiz duas apresentações lá agora, show de bola, mas quando eu cheguei eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. Vi, até mandei melhoras para você, que bom que você está bem e já está restabelecido aqui no barlada. Verdade, já estou na correria e em primeira mão o Evandro do Arte Popular vai dirigir agora o meu novo CD, vai ser o diretor geral, já está tudo certo. E a minha assessora Cris mandou um beijo para você. A Cris é uma linda, beijos com barulho para você, Cris. Ela falou assim, disse, quando tu for para a Goiânia para trazer a marvada dela, que é a pamonha. Amanhã, estou indo amanhã. Um beijo para todos, olha como está bonito o GQ. Né? Para, eu posso para vocês todos. Pique, saudade desse menino, canta muito, mede em Japão, estamos juntos. Verdade. E para homenagear a Bahia, eu trouxe uma música maravilhosa que eu gravei há um tempo atrás, mas não tinha divulgado ela. Então, que homenagem a esse povo? Gente, só que eu quero que vocês dansem, hein? O Douglas, o Douglas, o Oliver está dizendo que o cenário está até mais bonito, porque a gente está recebendo hoje modelos. Daqui a pouco eu quero mostrá-las. Qual que é o nome da agência de modelos? Dom e Eventos, tá? Dom e Eventos, a agência, e Dom e Sabor, o buffet. Daqui a pouco a gente vai falar de todo mundo, tá? Daqui a pouco você vem falar direitinho aqui. Vamos de música, então? Vamos lá. Deixa eu passar o seu contato. Zero operadora 11 983901051. Esse é o Oliver Brito. Tati, rapidinho. Você sabe que eu fui revelado no Jô Soares como cobrador de ônibus. Claro, sua história é linda. Nossa, Tati, o povo estão querendo tirar os cobradores da catraca, eu estou muito triste com isso. Mas eu posso te falar, na minha cidade goiana já não existe cobrador há mais ou menos uns 12 anos ou mais. Eu sei, mas São Paulo é complicado. Bom, não vamos entrar agora nesse assunto. Eu também não, eu estou contigo. Tira trabalho não é bom, né? E são 19 mil trabalhadores, eu estou muito triste, mas eu estou na luta aí com o meu presidente 90. Mas vamos torcer para que tenha certo eles continuarem. Simbora de música, então. Vamos lá, simbora a gente levantar. Opa! Pra dançar. Oi! Pra curtir em Salvador. Pra dançar. Um, dois, três, quatro, assim, minha Bahia. Salve, salve, felorio. Solta o pelo. Simbora, Samurai! Simbora! 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 Ouvir o canto do sabiaço ouviar Também o grito do pelo Sinceramente eu queria instalar Meu coração não parava de pular Menina bonita, como é que se faz Menina bonita, com você eu quero mais Menina bonita, com você eu quero mais Menina bonita, com você eu quero prazer Menina bonita, é assim que tem de ser É na levada do pelo que a gente se agita Na levada do pelo que a gente dança mais É na levada do pelo que a gente dança mais Pra dançar Ah, 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 ah Ah, hoje é festa no Pelô Sem coração, patrô, só do Pelô Pra dançar Ah, pra curtir em Salvador Pra dançar Ah, hoje é festa no Pelô Pra dançar Ah, pra curtir em Salvador Pra dançar Ah, hoje é festa no Pelô Salvador, minha Bahia capital Salvador, minha Bahia capital Salvador, minha Bahia capital É a melhor história Vamos visitar a sua casa Basta que você envie um e-mail Capricha na história, viu? Deixando o seu endereço completo Barlada, arroba, rede NGT, ponto com, ponto BR Afinal de contas, estamos falando de uma empresa Conceituada há 76 anos no mercado Lair.com, ponto BR Dá uma olhadinha lá, gente Porque fornos, fogões, churrasqueiras Não tem outro, viu? Não perde tempo, não Sempre uma pertinho de você, ok? Porque agora recebendo mais visitas Voltando ao programa também Pode entrar Civaldo Ribeiro Bem-vindo, Civaldo Oba! Que delícia receber mais uma vez Aplausos, né, gente, pro Civaldo? Tudo bem? Boa noite Boa noite Mais uma vez estando nesse programa maravilhoso Que bom, né? Tem coisas boas na mesa, hein? É, sempre, né? Você viu que legal? Boazinho ali, ó Beto Gil tá ali, ó Vem tomando uma... Só entre amigos, né, Civaldo? Só entre amigos Me diz uma coisa Você vem hoje mostrar pra gente A continuidade também do seu trabalho Você veio, acho que mais ou menos No ano passado, né, que você esteve? Sim, com certeza Eu estive aqui Acho que o ano passado Estive aqui, ó Que bom Seu telefone de contato 0 operadora 11 96056 6683 Também é zap zap Não, mudou, viu? Ah, é outro número? Mudou, entendeu? Então, passa teu contato aí pra gente É o 011-96222 6683 Civaldo Ribeiro, no Bar Lado Civaldo Ribeiro Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Vai dar certo Essa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Vai dar certo Essa distância Já dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Programa Varlada Vamos soltar o áudio Da nossa telespectadora E a gente vai de som E no próximo bloco Volta mais? Pode ser? Quem é, Binho? É da Sol Brasil E família Ela é de São Paulo, Tati E ela é uma linda Ela deixou Vocês vão ouvir Olha o som do áudio dela Galera do Balada Oi, Tati Tô muito feliz De participar Do seu programa Do Balada Eu sempre estou acompanhando Eu sempre estou acompanhando na NGT Aqui é a Sol Brasil Mãe oficial Diretamente do Parque Social Cocaia Zona Sul Eu e minhas filhas trigêmeas A loira, a morena e a ruiva Estamos ligadas Estamos ligadinhas em você E gostaríamos de fazer amizade, Tati Com você e todo o seu público No Facebook Para nos conhecer É só procurar Sol Brasil Oficial E participar Um beijo a você e a todos Do Balada Um beijãozão Bye, 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 bye Tchau Que legal, né A gente de contato com esse público Sol, sua linda Você e suas filhas trigêmeas Loira, morena e ruiva Beijos com carinho Essa música vai pra você, viu Simbora? Vamos lá Obrigada, Pique No próximo bloco eu te volto com muito mais, hein Bom dia Someone told me long ago There's a crown before the storm I know It's been coming for some time When it's over is over is over It's a renaissance day I know, shining down like water I woulda know, have you ever seen the rain? I woulda know, have you ever seen the rain? Coming down on summer day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hard I know, big day's way for all my time To forever only goes To the circle fast and slow I know, it can't stop my water I woulda know, have you ever seen the rain? I woulda know, have you ever seen the rain? Coming down on summer day Yeah! I woulda know, have you ever seen the rain? Coming down on summer day I woulda know, have you ever seen the rain? Comin' down on summer day